Eu já estava com vontade de cumprir minha promessa virgem, Dona Maria. Eu também quero agradecer, Nandinho. E que dia é melhor do que hoje, que é o dia dela. Ela me concedeu o milagre de curar a minha mãe, botando a senhora em nosso caminho. E a senhora, que milagre recebeu da virgem? Muitos milagres mesmo, Nandinho. Muitos. Toda a minha vida eu fui devota dela. Um dos maiores favores que a virgenzinha de Guadalupe me fez... ...foi colocar no meu caminho um bom homem, tão bom como meu tio Fernando, o pai do meu marido. Ele me protegeu contra tudo e contra todos. Ele fez de mim o que eu sou hoje. Por isso a senhora é assim comigo, não é? Quer fazer o mesmo que esse senhor fez com a senhora. É, Nandinho. É por isso. Obrigado, virgenzinha. Obrigado por ter curado a minha mãe. Por ter colocado em meu caminho uma senhora tão bondosa como a Dona Maria... ...que gosta de mim como se fosse mesmo a minha mãe. Obrigada. Obrigada, minha virgenzinha de Guadalupe. Obrigada por tudo o que me dá. E acima de tudo, obrigada. Obrigada porque eu encontrei o meu filho. Obrigada. Me perdoe por não subir com você, mas tenho que voltar para casa. Não se preocupe, Dona Maria. Foi bom que tenha me telefonado e pôde vir me buscar. Ah, há muito tempo combinamos de ir juntos à Basílica. Você se lembra, não lembra? Opa. Desculpe, eu estava distraída. Eu... Não se preocupe, está tudo bem. É um prazer esbarrar numa beleza como a senhora. Maria do bairro. Que beleza de mulher. Eu estou bonito? As mil maravilhas, afilhado. Muito bonito, filho. Sabem, tem uma coincidência. A casa da menina da festa fica na mesma rua onde mora a Dona Maria. Ô, meu filho, nem pensa em visitar a Dona Maria, hein? Ah, mãe, o que é isso? Para que eu vou procurar confusão? Como serão os pais da Tita, hein? Eu sei que quando eu conhecer, vou ficar muito nervoso. Eu estou tão apaixonado por ela. Olha só para isso. Vocês não querem acreditar, mas é verdade. Eu estou tão apaixonado que ando o dia todo como se flutuasse. A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.